Bom, começando a utilização do Vênus, a gente vai pegar o cabo AC, colocar atrás do equipamento e levar até o final. Depois o cabo vai até a tomada e aí você liga o equipamento para começar a utilizar. Bom, ligando o equipamento, vai acontecer o menu inicial e você vai selecionar a opção desejada apertando a tecla de seleção inicial para cima e para baixo para selecionar a opção LED, Laser LED e modo assistido. Apertando a tecla de seleção, você pode trabalhar com o equipamento, com os LEDs azuis e âmbar. No modo azul, você vai dosar o equipamento por tempo e no modo âmbar é o modo que a gente trabalha com o modo vital, é um ciclo fechado que a gente vai trabalhar por 5 minutos. voltando aqui na tecla de seleção para voltar, a gente pode selecionar Laser, LED Laser e modo assistido. No modo LED Laser, a gente vai ter a opção de estar trabalhando com os LEDs azuis e laser vermelho, luz âmbar e laser infravermelho. Voltando aqui, você vai ter outra opção, que é o modo assistido. No modo assistido, a gente vai trazendo o equipamento, uma inovação, que vai ter todas as patologias na área de estética já pré-definidas, acne, hematomas, rejuvenescimento. Você vai escolher, optar por uma dessas opções, terapia capilar, pós-operatório, vai selecionar e aí é só seguir a sequência do que o equipamento te dá. Vai te dar o passo a passo da terapia no equipamento. Bom, voltando aqui no LED, a gente vai começar a selecionar para mostrar cada cor de cada manopla das luzes. Vamos selecionar os LEDs. A seleção vai ser LED azul ou âmbar. A primeira seleção é os LEDs azuis. Você aumenta ou diminui o tempo conforme o protocolo, seleciona a luz que você quer e começa a fazer o trabalho. A luz acesa dos LEDs. Para interromper, você aperta de novo e volta aqui na tela de retrocesso. Voltou mais uma vez. Agora a gente vai selecionar a manopla do lado direito, que é o âmbar, que é um ciclo vital fechado de 5 minutos, começando com 1 minuto de LED contínuo, 1 pulso por segundo no primeiro minuto, depois 2 no segundo, 3 pulsos no quarto e 4 pulsos no quinto. Vamos voltar e vamos selecionar a opção de laser. Laser, a gente tem laser vermelho e infravermelho. O infravermelho, a gente está na caneta do lado direito. Você dosa conforme o protocolo, ou mais ou menos. Seleciona o que deseja e começa a aplicação. Só salientando que no uso do laser infravermelho, a gente não consegue ver o flash aqui a olho nulo. Então vamos interromper. E vamos voltar para o laser vermelho. Também na tecla de seleção. Dosa no protocolo. Seleciona e vai na manopla. Aperta duas vezes. Começa a emitir o feixe. Vamos voltar de novo. A tecla de retrocesso. Mais uma vez. Mais uma tela inicial. E a outra opção que o equipamento vai te dar é conjugar a luz azul dos LEDs azuis com o laser vermelho e o ciclo de âmbar com o infravermelho. No azul e vermelho você seleciona e você dosa por tempo. Está selecionando e começando a fazer a aplicação. Vai sair as duas cores. A luz azul e o laser vermelho. Preconizando assim diminuição do tempo na hora da aplicação. Vamos voltar. A gente vai escolher agora o âmbar com o infravermelho. Selecionando o âmbar com o infravermelho também vai ser o modo vital. Da mesma maneira do primeiro ciclo que a gente mostrou. A única diferença é que aqui está emitindo o infravermelho junto com a luz âmbar. E voltando mais uma vez. A gente vai ter a opção lá embaixo do modo assistido. Que a gente já falou isso no primeiro passo da gravação.